Olá pessoas queridas, estamos prestes a começar 2020 e qual é o seu sonho, quais são os seus desejos para que este ano que está iniciando seja bonito, que tenha paisagens e momentos bem interessantes e atraentes. Então é um momento onde nós podemos até imaginar que como se a gente fosse um barco e você é o condutor do seu barco, é o comandante e você pode ser um confiante e seguro para onde deseja conduzir o seu barco, o seu barco da vida e se é habilidoso e mesmo que o tempo esteja coberto de nuvens densas, com o mar agitado, com ondas muito altas, anunciando tempestade, você pode conduzir o seu barco a paisagens cada vez mais bonitas, mais atraentes e mais prósperas, desde que a habilidade de ver os aspectos positivos de cada situação, de cada relacionamento, de cada pessoa que se relaciona, através desse treino mental constante que estamos fazendo durante vários meses, que é se alinhar com a gratidão. Então, para onde você quer levar o seu barco? Então, essa reflexão, como que eu quero levar esse ano, como que eu quero fazer da minha vida melhor, mais leve, mais feliz, mais próspera? Então, existe um exercício que vem do livro da magia, da Rhonda Byrne, que é o exercício 13º, dia de vários exercícios que a gente vem fazendo, e que é a gente fazer a lista dos sonhos, a lista daquilo que a gente quer. Então, a proposta desse exercício é exatamente se apropriar desse exercício, fazendo da seguinte forma, você vai fazer a lista daquilo que você deseja ao longo de todo esse ano de 2020. E você vai fazer hoje, de preferência, agradecendo como se você tivesse percorrido todo o trajeto de todos esses meses, semanas, dias do ano de 2020, e você vai fazer com uma formulinha, que é agradecendo com a fórmula dos três P's, que é o pessoal, onde você vai colocar eu sou, o positivo e estando também no presente. E isso fará uma enorme diferença para o nosso subconsciente, que nós vamos usar esses itens, esses desejos, através de afirmações que você vai fazendo ao longo do ano, na medida que você vai construindo as frases com esse formato. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que você quer emagrecer 10 quilos. Então, você vai pôr assim, eu sou ou eu estou, que isso daí faz parte de pôr no pessoal. Me sinto muito grata e feliz, porque a gratidão sempre traz um sentimento bom, alegre, pelo meu empenho de emagrecer 10 quilos e ter meu peso ideal. Então, você viu que ao formar essa frase, esse desejo, essa intenção para o ano, vai ficando bem uma afirmação positiva, pessoal e presente, no presente, melhor dizendo, que vai favorecer você fazer as afirmações durante os dias que vão vir e também elaborar um plano de ação para essa afirmação. Eu vou dar mais um outro exemplo para ir fixando a forma como você vai colocar os seus objetivos, as suas metas durante o ano. Então, vamos supor que você deseja aumentar as entradas de dinheiro em 30, 40, 50 ou até dobrar o seu faturamento. Estabelece um valor, uma porcentagem que seja acessível no início para você começar a trabalhar com a confiança para que as auto-sabotagem que a gente tem, possa prejudicar e a gente enfraquecer e não confiar. Então, escolhe uma porcentagem que você gostaria de aumentar e você pode escrever algo mais ou menos assim, parecido. Estou dando um exemplo para você se situar. Eu sou imensamente grata e me sinto contente porque ganho. Aí você vai pôr o valor específico do aumento que você estabeleceu para o desejo desse ano e põe ou mais por mês. Ou mais por mês abre mais possibilidades. E de uma forma fácil e consistente, porque isso ajuda a fortalecer a afirmação. Vamos supor que você também deseja criar um melhor relacionamento com você durante esse ano. Aí você pode colocar, mais uma vez, sempre agradecendo antecipadamente. Então, assim, eu sou sinceramente grata e me sinto contente de estar cuidando de mim e da minha vida de uma maneira determinada e persistente, porque eu me amo, eu me aceito e me aprovo incondicionalmente. Então, percebe que cada desejo, cada objetivo, cada aspiração que você quer colocar durante esse ano para ver florescer, para ver, para poder experimentar e ter essa experiência no final do ano e quando você ler essa carta que você está escrevendo hoje, no último dia do ano, e aí você vai ler tudo que você já agradeceu antecipadamente, com esse formato. Então, com a fórmula dos três P's, que é no pessoal, sempre começando a frase, ou eu sou, ou eu estou, no positivo e no presente. E tendo aí incluído também a gratidão, o agradecimento antecipado. Então, esse recurso, essa lista de sonhos e de desejos que você vai elaborar para esse ano de 2020, ela pode também fazer, assim, se você preferir, através de um cartaz. Atrás de você redigir, você também pode elaborar um cartaz com imagens daquilo que você está querendo e desejando, porque isso é bom. Por quê? Porque você vai colocar essa carta, essa lista de desejos que você está colocando, uma carta que você está fazendo para você mesma, para você mesmo, e você vai colocar num lugar visível, de preferência no seu caderno de gratidão, ou então no seu computador, para que você possa estar em contato com ela diariamente, podendo ler e, ao mesmo tempo, planejando todo dia uma ação específica para aquilo que você está querendo realizar. Isso é que vai você podendo adubar e é como se você estivesse consultando a sua carta de navegação diariamente para levar o seu barco, que é a vida, o seu barco da vida, para aquelas paisagens que você quer escolher e que você quer apreciar e viver durante esse ano de 2020. Então, isso é muito importante para que você, realmente, no final de 2020, você sinta mesmo a presença de uma mudança substancial na sua vida e que você conseguiu conduzir o seu barco para onde você escolheu e desejou. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, pode ser no privado, pelo WhatsApp, porque já no dia primeiro nós vamos fechar o grupo e, se você fez e não está suficientemente satisfeito, entre em contato e eu vou procurar explicar e te ajudar nesse sentido. E também eu quero aproveitar para que você possa compartilhar esse grupo com mais uma pessoa, pelo menos uma pessoa, que você sabe que pode se beneficiar com esses exercícios da gratidão. E lembrando, a vida é como se fosse um barco e você pode ser um habilidoso, uma habilidosa condutora do seu barco, criando o hábito de agradecer. Treina a sua mente para comandar o barco da sua vida para paisagens bem mais bonitas e mais atraentes para esse ano que está chegando agora. Um abraço afetuoso e um feliz ano de 2020!